Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. BBB 24, Fernanda é acusada de racismo por fala contra Davi. A participante do BBB 24, Fernanda Band teve uma fala polêmica sobre o confinado Davi Brito, nesta quinta-feira, 28 de março. O fato acabou repercutindo muito mal entre os internautas. Tudo começou quando Fernanda menosprezou o favoritismo de Davi Brito para ganhar o prêmio do programa. Em uma conversa com Giovanna Pitel, a sister disse o seguinte. Vejo todos vocês com muitas chances. Me vejo em desvantagem. Sinto que tudo deu errado. Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço. Fernanda ainda disparou diversos palavrões se mostrando muito incomodada com o favoritismo de Davi. Por outro lado, Giovanna Pitel relatou para a amiga que o brother teve comprometimento com o jogo e que isso o levará a ganhar o reality. No entanto, Fernanda disparou, de forma debochada, que Davi deveria arrumar um emprego de segurança em um prédio. Pitel respondeu que ele não vai precisar e Fernanda complementou dizendo que ele não precisará do emprego, porque vai ganhar 3 milhões, e nesse momento, as duas caíram na gargalhada. A fala de Fernanda foi muito criticada pela web, até mesmo por seus apoiadores, e muitos acusaram a sister de racismo por causa do comentário relacionado a Davi. Um dos internautas, em tom de revolta, disse o seguinte. A branca que paga academia cara para fazer amizade com rico. A branca que rouba energia elétrica. A branca que se morasse num prédio jogaria os filhos pela janela. A branca que destila ódio, rancor e inveja. A branca racista acha que negro deveria ser apenas segurança de prédio. A repercussão foi tamanha, que motivou o uso da hashtag, seguranças com o Davi. O Aqui tem notícia entende que Fernanda já vem apresentando falas problemáticas por diversos momentos durante o programa. Ela precisará rever seus conceitos, pois caso contrário, terá um caminho árduo pela frente. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.